saindo da ilha da madeira cinco horas da manhã para pegar um direção a ponta do sino galera canal pescando passeando rj comigo valeu galera estamos aí Deus está no controle em barco está coberto obrigado senhor por mais uma pescaria com os amigos aí e o barqueiro Rodrigo Nazari ele é um barqueiro, um madeiro, mas... Rodrigo contato valeu Rodrigo Nazari aqui na pilha da madeira galera tá que fofo e vamos que vamos ó cinco horas da manhã a gente saindo da ilha da madeira com destino a ilha a ponta do sino hein o canal pescando e passeando rj comigo Araújo piche pescando com os amigos valeu galera quem puder aí deixa seu like se inscreva no canal deixa seu comentário é de graça galera tem uns caras ali que já tá dormindo entendeu é mas daqui a pouco a gente chega lá valeu daqui a pouco a gente volta galera fui aí galera o sol já tá saindo lá no horizonte e vai vir firme hein vai vir queimando hein Natari hoje vai dar 36 Natari hoje vai dar 36 de temperatura hein o sol vai queimar o... o sol vai queimar o... o sol vai queimar o cango de... vai queimar o cango de macaco hoje hein vai queimar? o sol vai torrar o sol vai queimar estamos indo aí galera o Jorginho tá dormindo ali senta ali na frente o Jorginho aqui o Jorginho aqui o Carlão aqui o Marcelo agora ele vai dar um prazer de calma o Natalio o que você falou ali? eu aqui galera eu aqui galera aqui ó estamos aí ó Araújo Ficha esse canal fechando e passeando a RJ estamos aí fechando com os amigos valeu galera dia clareando ó o sol saindo lá atrás ó que coisa linda ó quando o sol apontar lá a gente vai pegar ele valeu galera daqui a pouco a gente volta tamo junto aí galera tamo no meio da Bahia de Sepetiba direção a Ponta do Sino hein e ali vem o navio hein vem o navio ali na frente galera olha lá vem o naviozão ali ó olha lá olha só o navio vamos na direção do trem Rodrigo tamo indo na direção do navio assim tem três um 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 triângulo E aí galera, os navios passando aqui do nosso lado aqui, os navios estão passando aqui e o sol está saindo, valeu galera, daqui a pouco a gente se coloca. Olha a onda do navio, olha a onda do navio, olha a onda do navio, olha aí galera, a onda do navio, e vamos embora, vamos que vamos, passamos na onda do navio, agora vamos embora, valeu, Daqui a pouco a gente volta, e o navio foi embora galera, olha lá, olha lá, o navio foi embora, valeu galera, daqui a pouco a gente se volta. Olha lá galera, lá embaixo, olha lá, o Muriqui, o Muriqui lá embaixo, e ali está cruzado, ali está cruzado, ali está cruzado. Está vazando ainda, e aí vai para o Guaraqui, valeu galera, daqui a pouco a gente volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.